MÚSICA 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 funcionar no ano que vem para essas plataformas, então fica ligado até o final do vídeo que eu vou explicar tudo bem para vocês. Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal para não perder mais nada do que irei trazer para vocês nos próximos dias, pessoal. E vamos aqui falar o que vocês querem saber. Bom, como vocês sabem, o PES 2021 ainda assim está com a Fox Engine, inclusive não teve grandes modificações em relação ao ano anterior, o PES 2020, e tivemos um anúncio oficial feito por base da Konami através de um teaser trailer revelando sim que o PES 2022 já virá com a Unreal Engine, né pessoal? E sim, já tivemos um anunciamento oficial feito por parte do produtor do game, Manori Soussouza, sobre como irá funcionar no próximo ano, né pessoal? E exclusivamente para o PlayStation 4 e Xbox One, ele já disse sim sobre isso e muitas pessoas estão com a dúvida se o jogo virá ou não para essas plataformas, porque como vocês sabem, eles estão voltando todas as forças para a produção desse game e estão, seguindo a lógica, assim, tem uma possibilidade de isso acontecer. E muitas pessoas, por exemplo, que não tem condições financeiras de já nesse ano evoluir, progredir e poder comprar o PS5 ou Xbox Series X irão se inspirar apenas o PES 2022 para poder voltar a jogar o PES para o PlayStation 4 e o Xbox One. Mas fique tranquilo, amigo, que eu tenho uma péssima notícia para vocês, sim, péssima notícia, porque, na verdade, eu tenho uma boa ou a ruim. Deixa eu escolher qual eu falo primeiro. Tá, vamos falar a boa primeiro, né, velho? Vamos falar a boa, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, o PES 2022 segue confirmado, pessoal, para o PlayStation 4 e o Xbox One, ele não parará de lançar já no próximo ano, então ele será lançado em oficial. Sim, o PES irá sair, não será um patch, não, será o PES 2022, ele será lançado para essas plataformas, mas é óbvio que ele não pararia de lançar, assim, de um ano para o outro. Eles irão, sim, lançar mais alguns anos do PES para, aí sim, estudar apenas a possibilidade de lançar a pena para o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Eles já não irão fazer essa progressão e transição, assim, dessa forma tão brusca, porque eles têm o conhecimento de que muitos consumidores ainda assim gostam de jogar o PES e irão continuar na antiga geração. Então, é claro que isso seria um tiro no pé, parar de lançar para o PlayStation 4, assim, de um ano para o outro e perder um número absurdo de vendas, porque eu tenho certeza, porque os jogos virão muito caros ano que vem, não é todo mundo que vai ter condições financeiras tanto de mudar para o PS5 como de comprar o PES e o FIFA, né, velho? Então, eles irão, sim, continuar lançando para o PS4 e o Xbox One, pelo menos por mais três anos, diria para vocês que até a versão PES 2024, isso deve acontecer, né, pessoal, é o que eu acredito. Acho que a partir de 2025, eles já irão parar de lançar para o PS4 e o Xbox One, mas o que acontece? Essa foi a boa notícia, né, cara? A boa notícia, excelente notícia, o jogo irá continuar saindo nos próximos anos para a antiga geração, mas se você está esperando o PES 2022 para ter grandes modificações e poder jogar o jogo, peço uma notícia para você também, amiguinho, por quê? Porque eles anunciaram que a Unreal Engine irá chegar apenas para o PS5, né, pessoal? Apenas o PS5 e o Xbox Series X irão possuir esse motor gráfico no próximo ano. Então, basicamente, como é que irá funcionar para o PS4 e Xbox One? Sim, pessoal, infelizmente, esses consoles irão prosseguir com a Fox Engine, não terá uma modificação de Engine, não terá um motor gráfico renovado, então irá prosseguir o mesmo motor gráfico. Sim, se isso para você já era uma notícia ruim, eu tenho mais uma para você. Bom, pessoal, até o PES parar de ser lançado para o PS4 e o Xbox One, ele será lançado no estilo desse ano, sim, no estilo Season Update. Então, todos os anos teremos o Season Update para o PS4 e o Xbox One. Não teremos modificações muito feitas, muito grandes nesse game, né? Claro que terá modificações e mudanças de um ano para o outro. A Unreal Engine vai lançar exatamente a mesma versão, né, pessoal? Irá continuar saindo as DLCs, o pacote de dados, mas é claro que será tudo muito, muito, muito reduzido em relação ao PS5 e Xbox Series X, né, pessoal? Então, vocês vão receber todos os anos no Season Update. Então, se você está esperando o PS 2022 para poder voltar a jogar o PS, mano, o PS é uma notícia, né, cara? O jogo irá continuar sendo da mesma forma como foi nesse ano. Se você quiser, de fato, voltar a jogar o PS no próximo ano, você terá que garantir o PS5, né, velho? Porque, caso ao contrário, você irá continuar recebendo a mesma coisa que você recebeu, né, velho? É claro que vai ficar enjoativo, Mas eles vão aderir a mesma forma de lançamento como que fez a EA Sports no Xbox 360 e no PlayStation 3, em que eles incluíram grandes melhorias, grandes novidades, inclusive a transição da Ignite para a Frostbite apenas para a nova geração de consoles. E a antiga prosseguiu até parar de ser lançado com a Ignite, né, pessoal? E isso que a EA Sports ainda continuou muitos e muitos anos lançando. Foi até a versão FIFA 19. Enquanto isso, o último do PS foi no PS 2018. Mas, muito pelo contrário do que a EA Sports, eles continuaram incluindo modificações e melhorias para as antigas gerações, né, pessoal? Eles continuaram, sim, incluindo muitas novidades para o jogo, não mantendo o jogo na mesma base do ano anterior, incluindo as mesmas modificações que eram feitas para o ano que vem. É claro, de forma muito reduzida. Melhorias gráficas, mas não um salto tão grande quanto da nova geração, mas eles sempre incluíam modificações. E vocês sabem que um pronunciamento oficial feito para o Bairro Zanderbano Zônico, quando ele ainda assim era genente de peça aqui na América Latina, ele deixou claro, sim, que isso limitava demais a produção do game. Por isso que eles não conseguiam trabalhar em um novo modo inovador, como o modo história, por exemplo, porque o trabalho feito por conta da antiga e da nova geração, feito principalmente pela base, que eles não têm muitas condições financeiras, não têm uma grande equipe por trás disso, então isso limitava demais as novidades que eles incluíam para a nova geração. Então, eles já falaram mesmo que esse ano será diferente, essa transição de plataforma será diferente, eles não irão cometer o mesmo erro, né? Apesar de eu não considerar erro, eles deviam se ter uma equipe maior, né, velho? Quem sabe? Porque eles gastam um caminhão de dinheiro para licenciar essas equipes da Europa, então eles deveriam se investir no game, não apenas em parcerias. E como eu falei para vocês, né, pessoal, isso limitava demais eles a produzirem um grande cartel de novidades para a nova geração, enquanto a EA Sports incluía muitas coisas, como o The Journey, a Econami não fazia nada, né, velho? Não fazia nada, inclusive os modos de jogo continuavam escassos, o Master Lato, o Master League, a mesma coisa, então eles falaram assim que esse ano será diferente, né, pessoal? Então, o jogo será basicamente Season Update, eu não posso falar para vocês como funcionarão os modos de jogo, como a Master League e o Homem Estrelado, se funcionarão também como Season Update, como foi esse ano, que não incluiu nenhuma novidade. Eu, sinceramente, espero que não, né, velho? Espero que não. Se não for para incluir novidades gameplay, que é o que dá para entender, né, pessoal, porque, inclusive, eles já irão voltar o seu foco para a nova geração de consoles, se não for para incluir mudanças no sentido da gameplay e da jogabilidade, grandes modificações assim, principalmente no quesito gráfico, que incluam, pelo menos, as novidades do modo de jogo, como são feitas também para a nova geração, como a EA Sports fez, né, pessoal? A EA Sports não deixou a antiga geração de lado, continuou incluindo modificações para a Master League e também para o Homem Estrelado da antiga geração. Então, esperamos que a Konami também faça isso e não inclua grandes modificações para a Master League e na antiga geração fique essa mesma coisa que está se apresentando. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que eles irão, sim, continuar incluindo modificações para a antiga geração nos modos de jogo, assim como será feito também para a nova. Eu acho que irá ficar algo bem parelho as duas plataformas. O único conhecimento que terá diferença são, sim, em relação ao Season Update, que será feito em quesito gráfico, com jogabilidade, que na antiga geração não terá grande melhoria. Mas, é claro, nem tudo é flores, né, pessoal? Se eles irão fazer essas modificações, eu acho que o preço do jogo irá voltar nas alturas, né, mano? Porque eles irão continuar incluindo novidades a menos em sentido gameplay, em sentido gráfico, que isso continuará a mesma coisa. Mas eu acho que a partir do próximo ano, devido a essas melhorias que terão na antiga geração, o PES irá, sim, alavancar um pouco mais o preço. Eu acho que não continuar sendo vendido a 170, 160 reais. Não, eu acho que irá voltar 200 reais, 230. Por essa faixa de preço, eu acho que será vendido no próximo ano, mesmo sendo um Season Update. Então, vocês têm que estudar demais o que vocês vão fazer, se irão comprar a nova geração de consoles, se irão comprar o PS5, o Xbox Series X, ou irão prosseguir no PS4, continuando, sim, comprando o PS Season Update. Vocês têm que ver melhor como é que vocês irão fazer isso, porque se vocês estão esperando o ano que vem, como eu falei pra vocês, pra poder voltar a jogar o PES nessas atuais gerações de consoles, vocês estão dando um tiro no pé, porque não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa, e será mais um Season Update sendo lançado. Então, infelizmente, é assim que nós temos que nos virar, né? É claro que se nós morássemos em outro país, isso já ficaria bem mais viável, porque aqui no Brasil, o preço dos consoles novos estão um absurdo, estão 10 vezes mais do que nos Estados Unidos, por exemplo, mas, infelizmente, é com o que nós temos que lidar, né, pessoal? Então, realmente, fica tudo um pouco mais inviável, fica um pouco mais difícil de tudo acontecer, de tudo fluir aqui no nosso país. Mas eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né, mano? O vídeo esclarecedor, informativo e oficial aqui pra vocês, então já deixa o seu gostei aqui abaixo. E também, se você é novo, mano, se inscreve aqui no canal, porque vocês vão conferir todas as novidades do que sairão, tanto de PES 21, quanto as suas atualizações, PES 2022, porque, apesar de tudo, não está cedo pra nós falarmos sobre o jogo, né, porque nós já temos muitas informações sobre ele, oficiais, então fica de olho aqui no canal, porque eu irei trazer tudo pra vocês nos próximos meses. Então, ficando por aqui, pessoal, até a próxima, e... falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!